Pesado, hein? Essa traíra aqui é grande. Dá uma olhada. Fala galera, beleza? Hoje vamos fazer uma pescaria de traíra no inverno. Bom, eu estou usando aqui uma carretilha Curado Shimano 201XG, uma vara de 17 libras da Rapala. E aqui eu vou usar uma isca soft, um anzol offset com um pezinho aqui e um cabo de aço. Por que eu estou usando isso aqui hoje? Porque a traíra no inverno ela fica mais inativa, fica mais devagar. Então é mais difícil você pegar ela. Então vamos ver aí o que vai dar hoje. Bom, basicamente você tem que jogar bem no raseiro, viu pessoal? E trabalhar lento, ó. Deixa a isca bem no fundo. Trabalhar lento. Eu jogo bem perto da margem, ó. Por quê? Porque as traíras gostam de ficar bem na margem. Você pode fazer isso por todo o pesqueiro. Olha lá, ó. Vamos jogar lá. Isso. Espera baixar um pouco. Deixa tocar a isca no chão. E faz uns toques de ponta de vara, assim, para baixo, ó. Para movimentar a isca. É esse o trabalho que eu faço. E a isca soft, ela fica mais no fundo. Onde geralmente a traíra fica parada. Principalmente na região do inverno. A água está um pouco fria. E o peixe fica mais inativo. Eu acredito que no final da tarde, talvez melhore. As traíras geralmente batem no começo da manhã e final da tarde. Quando a água começar a esquentar um pouquinho, né, pessoal? Ó, joga na margem. E vai puxando. Trabalhando a isca mesmo. As vezes a traíra está um pouquinho mais para o fundo. Olha lá. Peguei. Aí, galera. Funcionou. Traíra boa, hein? Ó. Tá vendo? Trabalho bem lento. Olha lá, galera. Uhul. Tá vendo, galera? Funciona. Deixa ela cansar. Olha o tamanho da traíra. Nossa, só o tamanho da... Pesado, hein? Bem pesado, hein? Tá vendo, galera? Trabalho bem lento. Deixa a isca chegar no fundo. Se não bateu bem próximo à margem, você joga um pouquinho mais afastada. Você vê que deu certo. Usando a isca soft. Pesado, hein? Essa traíra aqui é grande. Dá uma olhada. Deixa eu pegar ela por aqui, ó. Pela linha mesmo. Nossa senhora! Olha o tamanho, cara! Gordo! Meu Deus! Olha o tamanho, galera! Meu Deus do céu! Olha o tamanho disso aqui! Nossa senhora! Parece um trairão, galera. Esperar um pouquinho. Deixa eu pegar a boga gripe lá. Nossa, galera! Olha o tamanho do bicho! Meu Deus! Deixa eu oxigenar um pouco ele aí. Olha o tamanho! Caralho, galera! Deixa eu oxigenar o bicho um pouquinho. Para não judiar. Nossa senhora! Quase... Quase caí também. Deixa eu mostrar aqui pra você aí. Nossa! Olha o tamanho, galera! A lapa! Nossa senhora! Meu Deus! Meu Deus do céu! Vamos medir aqui, ó. Calma, calma! Calma, bichinho! Falou que eu tô sozinho aqui. 56 centímetros, galera, ó! 56! Olha lá Olha o tamanho do bicho Vai ver que funciona, viu? Caramba, olha o tamanho da traíra, galera Vamos soltar agora Saca só O tamanho É isso aí, galera Você vê que funciona o trabalho, hein?